Super Live, um oferecimento You Blonde, ilumine-se! Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui, começando mais um Super Live, às quartas-feiras, às 18h30, na Rede Super de Televisão e no YouTube da Rede Super. Como sempre, convidados e convidadas especiais. Hoje tem mais uma, que a gente vai explorar, porque o tema do programa é cuidados com a voz na comunicação. E tudo a ver com a gente aqui, tudo a ver com a gente, cuidado com a voz na comunicação. Então, minha convidada é a fonoaudióloga Mariana Camargos. Mari, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou feliz com a sua presença aqui e, como sempre, a gente vai explorar você para valer. Vamos junto, então. Vou querer entender tudo da sua área, que é tão importante e tão fundamental para nós. Sim. Sentadinha ali, nos auxiliando, parceiraça, que nos ajuda muito aqui com as perguntas, com a formatação das perguntas e do bate-papo. Minha parceira... Olá! Mandinha! Tudo bem com você? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Mar. Gente, que bom estar aqui mais uma vez para tratar de um assunto que é tão importante, né, Lu? Verdade. E todo mundo se comunica. No mundo, todo mundo se comunica. Então, é um cuidado que todo mundo precisa ter, né? E a gente tem que aprender cada vez mais a respeito disso. Não só nós, comunicadores, mas todo mundo. Exatamente. Todo mundo é comunicador de alguma forma e a gente precisa se cuidar. Então, hoje, nós vamos sair daqui sabendo. É isso mesmo. E vocês aí de casa, fiquem aí ligados, porque é o que eu disse antes. Nós vamos aprender muito com a Mariana, porque ela é uma entendedora dessa área e aí a gente vai entender tudo junto com ela. Né, Mari? Isso aí. É para início do nosso bate-papo. Primeiro, eu quero te agradecer por ter prontamente aceito o convite de sentar no nosso sofazinho aqui e bater papo com a gente. É uma honra. A honra é nossa. Mas, para começar o nosso bate-papo, é uma área muito específica. O que é? Fala para o pessoal de casa aí uma fonoaudióloga. Então, a fonoaudiologia, né, ela já foi muito falada às vezes como, ah, é a área da medicina, ah, é uma área que muitas vezes mexe com o corpo humano. Então, a gente considera que é uma área da comunicação, né? Uma área da saúde que mexe com a comunicação do ser humano, que a gente considere que a comunicação, ela pode ser verbal, gestual ou vocal. Então, quando eu falo vocal, o bebê, né, um dos primeiros sons que ele faz é o choro, é o grito, então é o vocal. O verbal é a verbalização que a gente tem sempre quando a gente está conversando, que a gente fala que é a nossa fala. É na hora de falar mesmo, a fala, né? Sim, que a gente fala que é o vocabulário expansivo que nós temos. E o gestual é todos esses movimentos que eu faço para abranger mesmo a minha comunicação mais satisfatória. Que maravilha! Não, e é o que a Amandinha falou. A gente imagina que o jornalista, o cantor, a cantora precisa dos seus préstimos. Nada disso. Todos nós precisamos, né? Sim. Todos nós. Sim. Acaba que quando eu falo assim, área da comunicação, a gente começa a se comunicar desde cedo. Sim. Então, a fonodiologia abrange tanto aquela criança que tem problemas na fala, quanto o idoso que às vezes pode ter um comprometimento neurológico e também interfere na fala dele. Excelente. Eu ia te fazer essa pergunta. Aonde vocês podem atuar? Você acabou de falar e dê mais exemplos para nós, a sua atuação como profissional. Sim. Então, a fonodiologia, ela é muito expansiva. Tem a área da voz, que é a área que eu mais atuo. Tem a área da linguagem e fala. Então, fala muito pela questão motora, linguagem e muito pela compreensão que eu tenho e aquilo que eu vou comunicar. Tem a questão da audição, que é onde eu preciso ter o retorno para eu me comunicar. Então, eu não consigo me comunicar se eu não tenho uma audição boa. Tem também a fono hospitalar, a fono educacional. Se for deixar aqui, a gente já está falando. É um leque, assim, de possibilidades, né? Olha que interessante. Muita coisa. Você citou aqui vários exemplos agora. E você atua especificamente no seu dia a dia. Qual que é a sua área mais específica? A minha área, assim, de paixão, desde pequena, é a área da voz, né? Como eu também sou cantora, então acaba que desde pequena eu estou na igreja, estou cantando. Então, quando eu fui na fono de elogia, eu falei assim, eu quero a área da voz. Aí as pessoas falavam assim, não, você vai mudar de área e acabou que eu continuei na área da voz. E essa voz grave, posta, assim, tudo já é tratamento. Sim, eu vejo que tudo foi promissão de Deus. Você fala assim, com uma voz, assim, firme, imposta, já é fruto do seu trabalho. Sim, acaba que também tem um traço genético, assim, né? Meu pai tem uma voz mais firme, então acho que tudo cooperou. Mari, fala para o pessoal de casa aí, quando é que a pessoa percebe e tem a noção que está na hora de procurar uma fonoaudióloga? Então, na fonoaudiologia, quando a gente fala... No dia a dia, as pessoas passam assim, não, eu não sou cantora, eu não sou apresentadora, eu não uso muito a minha voz no meu dia a dia. Então, eu não teria necessidade. A gente considera que a área da voz abrange muito os profissionais da voz. Quando a gente fala assim, professores, cantores, locutores, jornalistas. Só que, por exemplo, quando eu vejo uma criança que tem uma voz muito rouca, ou um adulto com uma voz muito alterada, antigamente falava, nossa, a voz rouca é muito bonito, né? Mas não é, quer dizer que a voz não está saudável. Você sabe que eu te procurei por causa disso, né? Com certeza. Eu sou, eu posso falar do profissionalismo, da seriedade do trabalho dela, porque eu procurei amar exatamente por isso. Eu tenho uma voz rouca e as pessoas falam assim, nossa, que voz de locutora, que voz de locutora de rádio, que voz bonita. Bonita nada, é problema de saúde mesmo, eu estou descobrindo isso. Acaba que tem vários conceitos, né? Voz rouca. Às vezes é uma voz mais grave, igual a minha voz é grave, é mais pesada. Tem aquelas vozes mais agudas, aquela voz mais nasal. Então acaba que a voz, ela consegue abranger vários aspectos e a gente consegue mesmo identificar por meio da voz, muitas vezes, a identidade da pessoa. A gente fala assim, que cada voz é única. Da mesma forma que a minha digital não é parecida com ninguém, ele fez a voz da mesma forma, única para cada pessoa. Então se eu faço análise lá do espectrograma, né, da minha voz, vocês vão conseguir ver lá, Mariana de Camargo, a única voz dela. Mesmo que seja parecida com outras vozes, a minha identidade vocal não é igual a de ninguém. Então a voz é única, né? Única. E esse exemplo que você acabou de dar, de quem tem uma vozinha assim fininha, pode ficar um pouco mais grossa, pode... Tem tratamentos com resultados eficazes que mudam mesmo o tom da voz? O timbre da voz? Sim, acaba que a gente considera assim, né? Mulher a gente considera, ah, tem a voz mais aguda, o homem tem a voz mais grave. Então a gente consegue trabalhar alguns aspectos de ressonância, articulação, então a gente consegue trabalhar isso. Claro que não vai mudar totalmente. Eu não vou conseguir ter uma voz totalmente aguda, mas eu no canto, por exemplo, eu trabalhando minha voz, eu consigo cantar no agudo, que a gente fala que é o fininho. Aham. Então da mesma forma. Mesmo com essa voz que você tem mais encorpada, mais grossa, você consegue isso? Sim, por causa do treinamento que a gente faz. Acaba que a fono abrange muito a questão muscular, né? Quando nós estudamos a fonodiologia, eu considero muito assim, músculo, a questão neuronal. Então o comando que eu tenho no meu cérebro transforma o meu músculo naquilo que eu quero fazer. Uma coisa muito legal da gente falar é que muitas pessoas, a pessoa é conhecida pela voz dela, então tem gente que fala gritado, por exemplo, nossa, fulano de tal fala alto demais. Às vezes a pessoa é uma pessoa doce, uma pessoa tranquila, mas a voz dela é tão forte, tão imponente, que passa uma impressão de que ela está nervosa, que passa a impressão do que ela está... Verdade. Isso, a voz que você tem interfere muito no que você quer passar, na comunicação, na entonação, e eu acho que deve ter gente que precisa tratar essa entonação para conseguir se expressar de forma adequada, né? Sim, eu tenho uma parceria com o doutor Leandro, né? Um otorrino que eu trabalho, e aí ele fala assim, quando a gente faz os exames, né? Que a gente vai até falar um pouco sobre isso. A gente identifica uma voz e também a gente considera que 99% da minha voz é emocional. Então, se muitas vezes eu acordei indisposta, eu estou um pouco mais cansada, mais abalada, onde que vai refletir no meu corpo? Na minha voz. Então, você vê se a pessoa está feliz, nossa, ela fala com aquela empolgação, ou estou um pouco mais triste, ou falo um pouco mais pausado. Então, tudo que eu quero fazer, eu comunico e eu emito por meio da minha voz. Mariana, a gente ouve algumas pessoas falar assim, gente, e ouvindo sua voz, né? Isso é um exemplo típico de locutores de rádio. A pessoa fala assim, nós temos aqui a Michelle Marins, da rádio, e as pessoas falam assim para ela, nossa, você fala rindo. Olha que interessante isso, a pessoa consegue passar para o ouvinte que ela está falando rindo, que está bem, que está alegre e tudo. Isso é muito interessante, né? Isso, a gente fala que são aspectos de entonação. Então, eu coloco uma coisa mais alegre, mais aguda, ou se eu quero falar uma coisa mais séria, aconteceu uma tragédia no Brasil, então eu vou encorpar um pouco a minha voz. A gente fala que são características mesmo do locutor que a gente consegue trabalhar na voz profissional. Agora, a Amanda deu um exemplo aqui agora, que eu achei interessante, me veio à memória que agora é uma lembrança. Algumas pessoas falam assim, está falando comigo no telefone? E eu sou vendedora, estou negociando, argumentando, usando o meu poder de convencimento para falar que o produto que eu estou vendendo é bom, tem resultado, eficaz. E a pessoa fala assim, você está brava? É. Olha que exemplo. Eu ouço isso direto. É, né? Eu ouço isso direto. Você está gritando comigo, falando, mas eu não estou. E eu estou aqui explicando, argumentando com o cliente, não, você pode vir aqui, porque você vai ter um produto excelente, com resultado bom, parará e vou. E é aquela história, o vendedor quando tem o sinal de compra do outro lado, a pessoa interessou, ele dá uma empolgadinha um pouco mais. E aí eu acho que a voz altera, muda alguma coisa, porque eu já ouvi em outros momentos, Lucina, você está brava? Não, eu estou gostando do seu produto, eu vou comprar, como se eu estivesse nervosa. Explique isso um pouquinho, por que que acontece isso? Então, vocês duas têm uma voz um pouco mais firme, né, mais pesada. Então, quando eu coloco uma afirmação, né, na questão da minha fala e coloco esses aspectos melódicos na minha voz, eu consigo gerar esse convencimento para o meu cliente. Então, imagina, se eu ficar assim, a gente fala assim, nossa, já viu aquela voz estridente, que às vezes fica cansativo? Aí só de você ouvir a voz, às vezes telemarketing, senhora, boa tarde, posso falar com fulano, aquela coisa mais nasal? Você já criou uma barreira ali na hora que ouve a voz, né? Ó, tem uma pessoa, que eu vou querer que dê um exemplo aqui, que ela fala, vamos estar, tem uma pessoa que no dia a dia aqui tira risos da gente, porque ela imita telemarketing. O telemarketing, eu falo com a Lu de vez em quando, falo, nós vamos estar avaliando, senhora, tudo que ela pede, a gente, vamos estar avaliando, vamos estar avaliando, senhora, mas porque é bem característico, assim, que já dá aquela doidinha aqui no coração, não é que você ouve? Sim, então essas características mesmo de cada área que transformam mesmo a questão profissional. Então, se eu colocar uma pessoa, às vezes, com uma voz muito alterada ou com um dialeto, com uma fala muito distorcida para um jornal, um jornalista, não vai ficar agradável. Então, por isso que da mesma forma que o jornalista precisa estudar e precisa trabalhar, outros profissionais da área da comunicação também precisam, né? Estar procurando essa ajuda para ver, não, minha voz está saudável? Que a primeira coisa que a gente considera é a voz saudável. Da mesma forma que a gente faz o exame, né, de sangue para ver como é que está o nosso corpo, nós também fazemos o exame da laringe, que a gente faz a videoestrobolaringoscopia, né, que é um nome bem difícil. Como é que é o nome desse exame, hein? É videoestrobolaringoscopia. Fala para o pessoal de casa, hein, direito. É videoestrobolaringoscopia. Meu Deus! Para dar o diagnóstico? Sim, para ver como é que está a minha prega vocal lá dentro. Então, você fala assim, como assim eu preciso ver minha prega vocal para ver se ela está saudável? É porque da mesma forma que eu falo assim, o violão, quando a gente toca um violão e aí a corda arrebenta, eu sei que eu tenho que trocar. Então, eu sei que eu tenho que consertar aquilo. E aí, como é que eu sei, então, que a minha voz, eu preciso melhorar ela? Nessa questão mesmo de fazer o exame com o otorrino e ter o acompanhamento com o fonodiólogo, que aí o fonodiólogo vai conseguir fazer o trabalho, assim, para deixar a voz saudável. Isso faz com que pessoas que também não são da área da comunicação, que não usam a voz profissionalmente, precisem também de um profissional, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu sinto a necessidade, aqui na televisão, aqui para a televisão, minha voz está ok. Mas, às vezes, na minha casa, eu precisava saber conversar de uma forma diferente. Porque, às vezes, o meu marido interpreta que eu estou gritando com ele e eu não estou. Então, às vezes, quando eu tiver meus filhos, talvez, tem muita... Às vezes, tem mãe, tem pai que vai precisar de uma ajuda de um profissional para aprender a comunicar exatamente aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele quer dizer e não se basear na sua voz, né? Porque eu não sabia que eu gritava, porque na minha casa todo mundo grita. Isso, você falou uma coisa muito específica. O ambiente que eu vivo interfere também da forma que eu vou me comunicar. O ambiente interfere, então? Sim, porque é aquela questão que eu escutei, então, meu cérebro computou. Ah, todo mundo tem uma tonalidade de voz mais forte, mais alta. Então, você vai se comunicar, assim, de consequência, entendeu? Na minha casa, por exemplo, todo mundo fala alto e todo mundo tem uma voz forte. Na casa do meu marido, todo mundo fala baixinho, o pai dele fala baixinho. Ele fala baixo, a mãe dele fala baixo. Então, quando a gente se casou, ele assustou. Ele assustava, assim, com o meu jeito de falar dentro de casa, que parecia que tinha um trovão dentro de casa. Não, ele parecia que estava nervosa, brigando, conversando. E eu falo, não, mas eu não estou brigando, é porque na casa dele todo mundo conversa muito baixinho e tal. Então, por exemplo, eu ainda que não trabalhasse com comunicação e precisasse da minha voz para isso, eu poderia procurar um fonoaudiólogo. Com certeza. Para me ensinar a comunicar melhor e de forma adequada, sem considerar o meu passado, né? Sim, com certeza, porque a gente também faz o exame auditivo para ver se tem um comprometimento auditivo. Aí, considera também essa questão da nossa fala. Olha que interessante o que você está falando, Mariana. Olha que interessante. De repente, a pessoa fala alto também, porque tem algum problema auditivo. Olha que observação interessante. Você já viu quando você não tem um retorno muito bom, você começa a falar um pouco mais alto? Quando você está, por exemplo, pegando o microfone, caixa de som, é a mesma coisa mesmo a nossa voz. Às vezes, pode ser um comprometimento auditivo, ou igual vocês falaram, né? A família sempre falou mais alto, então você, consequentemente, vai falar um pouco mais alto. E não só pela questão vocal. Tem pessoas que procuram a fono, né? Eu também trabalho com a área da fala, que às vezes a pessoa tem um cesseio anterior, que ela fica falando distorcido. Então, ela fala assim, eu tenho vergonha de falar em público, ou eu tenho vergonha de fazer uma entrevista de emprego, porque eu não tenho segurança na minha comunicação. Então, interfere em tudo, sabe? Olha. Desde quando você está, é criança, e a criança tem dificuldade de comunicar, desde quando é adulto mesmo. E a famosa historinha da língua presa, você acabou de dar um exemplo. Eu conheço pessoas que são, que são, que ficam constrangidos de falar, porque falam, colocam na língua, assim, no dente. É, e as pessoas acham que faz de propósito, né? De propósito, é. E isso tem como mudar, Mariana? Sim. Acaba que, desde pequeno, igual eu falo, né? A fonoaudiologia labrange desde quando a gente nasce. Então, o neném lá faz o teste da linguinha, que é fundamental para ver se a língua está presa, só que tem crianças e adultos que não passaram por esse teste. Então, acabam, às vezes, tendo uma dificuldade motora, uma fraqueza muscular, ou uma língua mesmo presa, que a fonoaudiologia consegue intervir com o tratamento. Quando você fala fraqueza muscular, aí é como se fosse um fisioterapeuta, passando exercícios para fortalecer essa língua. Sim. Então, a gente fala que são os órgãos fonoarticulatórios, todos os músculos que se envolvem para a gente comunicar da melhor forma. Então, imagina se você não tivesse os seus dentes aí, será que você conseguiria comunicar da mesma forma que hoje em dia? Então, imagina se, às vezes, eu cortar a minha língua, eu não vou conseguir falar da mesma forma. Então, todos esses órgãos, eles estão ligados para a gente ter uma comunicação satisfatória. Mariana, você acabou de dar exemplo aqui, você trabalha com músicos e com um apresentador, com uma criança, com um senhor que tem dificuldade na articulação das palavras e tudo. Fonoaudióloga e professora de canto, é a mesma coisa? Faz mais ou menos o mesmo trabalho? É, tem muita gente que fala, né? Não, eu fui no professor de canto e ele passou alguns exercícios da fona. Você fica assim, com um leve receio. Mas acaba que cada área, ela pode se comunicar? Sim. Só que cada área é muito específica. A gente considera, igual eu falei desde o início, fonodiologia, cuida da voz, saúde vocal, professor de canto, aspectos musicais, melódicos da voz. Então, vocalizes, extensão vocal. Então, a fonodiologia, por exemplo, eu que sou cantora e mexo com música, eu vou ter um conhecimento para mexer com cantores e também vou ter uma comunicação mais fácil com o professor de canto. Então, vocês conseguiram entender? É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo andam juntos assim, né? Eu até faço um trabalho em parceria com o regente Robinho, né? Da Lagoinha. Então, acaba que a gente tem uma trajetória aí onde ele me mostrou muita coisa e ele foi aprendendo muito comigo. Então, a gente foi misturando aí a área da voz. Um exemplo, sim, excelente, acabou de dar. Essas duas áreas distintas. Elas se complementam, né? Sim, acaba que, felizmente, na área da saúde ou em todas as áreas, a gente tem que ter, né? Essa abrangência, essa abertura, porque acaba que eu não trabalho isoladamente. Eu não vou trabalhar a voz simplesmente em aspectos fisiológicos ou motores. Eu também preciso ter compreensão musical daquele professor de canto ou daquele fisioterapeuta que vai trabalhar a questão muscular do meu corpo. Então, a gente consegue fazer uma coisa bem grandiosa aí com o ser humano. Agora, você, quanto profissional, tem uma particularidade interessante porque você está nas duas áreas. Sim. Você canta também, né? Sim. Então, você tem uma facilidade para administrar o seu trabalho especificamente no cantor que algum outro profissional não teria. Sim, porque acaba que, muitas vezes, né? Você fala assim, nossa, minha voz está um pouco cansada. Ah, eu cantei muito errado hoje. Ah, eu não apoiei, não tive minha respiração. Ah, eu gerei muita atenção na minha voz e eu não consegui. Só que, ao mesmo tempo, você fala assim, ah, não, o fonodiólogo, então, é melhor do que o professor de canto. Não. Cada área tem, né, a sua função e essas funções se complementam. Então, por mais que eu tenha a questão do conhecimento do canto, eu aprendi muito com o Robinho, porque ele já tem experiência aí de muitos anos. Então, acaba que... É uma troca boa, né? Muito boa. Uma troca excelente. Excelente. Deixa eu te falar uma coisa. A gente percebe, e eu já vi você fazendo esse trabalho com vários cantores que vão na igreja, o último agora foi com aquele cantor antigo, aquele... Pastor Adhemar? Isso. Adhemar, Adhemar de Barros, né? De Campos. De Campos. Adhemar de Campos. Opa, me perdoe, ele cantou. Adhemar de Campos. Você fazendo um trabalho com ele. Especificamente, para os cantores, o aquecimento de voz é importante? Ou para o apresentador, antes de começar um programa, é importante aquecer a voz também? Porque para os cantores é óbvio, a gente percebe isso e vê se eu trabalho com eles. Para mim, para a Amandinha, antes de começar um programa, é importante também? Sim. Fazer o aquecimento de voz? O que é o aquecimento em si? Eu gosto de dar o exemplo da área da fisioterapia, né? Quando eu falo aquecimento muscular, então a minha musculatura ela está um pouco mais fria e eu vou precisar usá-la intensamente. Então eu preciso aquecer ela para que não tenha uma interrupção ou uma alteração no decorrer do tempo, né? Porque acaba que, por exemplo, quando eu faço o aquecimento vocal para o cantor, é específico para a questão do canto. Quando eu faço o aquecimento para vocês que são apresentadoras, é mais a questão articulatória, é uma questão mesmo de suavização da emissão, uma questão de ressonância para não ficar muito aqui em cima. Então eu consegui maneirar a minha ressonância. Igual vocês falaram, não, às vezes eu falo e as pessoas acham que eu estou gritando. Não, vocês têm uma voz um pouco mais projetada. Então isso é benéfico para a área de vocês. Uma coisa que eu vejo muito é que às vezes a característica, a voz também tem uma moda. Então, por exemplo, teve uma época que todo mundo tentava cantar de um certo estilo e tem uma voz que pertence àquele estilo. E aí às vezes tem uma outra voz que pertence a um outro estilo. na época do Diante do Trono, muita gente queria falar e cantar como a Ana Paula. Aí hoje, muita gente às vezes quer cantar e falar como outra pessoa. O que que traz de benefício e de malefício você querer alterar a sua voz para se enquadrar nesse padrão que está na moda, que está em alta naquele momento? Nossa, muito boa essa pergunta. Excelente essa pergunta sua. Porque tudo na vida tem moda. Sim. Porque não, voz não tem. Até a voz tem moda, né? Até a voz tem moda, é verdade. Vocês lembram que eu falei de identidade vocal, cada um tem a sua voz? Sim. Então, é isso mesmo. Igual, teve uma live que eu fiz com o Robinho, né? Que a gente pegou mesmo a área da voz cantada e começou a falar assim, ah, então quer dizer que se eu tenho a voz parecida com a da Ana Paula Valadão, eu vou cantar sempre na região dela? Não. Às vezes eu tenho que conhecer a minha extensão vocal, aquilo que eu consigo projetar para eu conseguir falar assim, não, agora eu estou cantando na minha região. Uma coisa que o Robinho, ele sempre fala com a gente, que por mais que você goste de um cantor, você pode cantar como ele, sim, só que você tem que colocar as suas características naquela interpretação para que você consiga fazer mesmo de forma individual e não copiando, fazendo um cover, né? Que pode ficar parecida, mas com a sua identidade, né? Sim. Com o seu perfil de profissional. E esse é o diferencial hoje em dia, quando você fala assim, nossa, eu estava ali e eu ouvi a voz da pessoa e ela estava com uma interpretação tão bonita, aí você fala assim, viu? Ela colocou as características dela, ela não fez cópia de alguém, nada contra quem faz cópias, né? Quem faz covers. Mas o interessante é você identificar as suas características, as suas habilidades para que você consiga desenvolver da melhor forma. E a fonoaudiologia ajuda nisso também, a gente compreender aquilo que eu consigo fazer. E pode ser prejudicial quando eu forço a minha voz a... Por exemplo, se eu quisesse falar igual a Ana Paula, a minha voz seria prejudicada se eu quisesse colocar nela um agudo que não existe, por exemplo? Sim, a gente fala que são... E o agudo dela é ímpar. Só ela faz. Só ela faz no mundo. Sim. Prejudica, né? A gente considera assim que as imitações, quando elas não são conscientes, aí você fala assim, ah, então aquelas pessoas que imitam aqueles humoristas, então eles vão alterar a voz? Nem sempre. Às vezes eles têm técnicas que conseguem fazer lá aquilo que precisa fazer. O tal do fake news não funciona. Não funciona. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É. Ô, Mariana, fala para nós o que é higiene vocal. Eu fico aqui imaginando, higiene? Como é que eu vou fazer higiene vocal? É engraçado perceber, né? Limpar a pele é uma forma, limpar o ouvido, mas como é que limpa a voz? Como é que é higiene vocal? Então, nós consideramos higiene vocal aqueles hábitos que vão ser benéficos para a nossa voz. Então, quando eu penso assim, ah, eu tenho higiene com o meu corpo, né? Eu tenho que escovar a dente, tenho que tomar banho. Então, como é que você vai fazer uma higiene com a sua voz? Essa é a minha pergunta. É fácil limpar o ouvido, fazer higiene com a pele e tudo, mas e com a voz? Com a voz, a gente tem que pensar em saúde. O que vai gerar um bem-estar? Por exemplo, hidratação. Beber muita água. A gente fala que tem hidratação direta e indireta. A direta é aquela que eu faço com nebulização. Então, aquele soro fisiológico eu faço a nebulização. A indireta é quando eu estou bebendo água. Então, é uma hidratação sistêmica, né? O meu corpo vai ser hidratado. Outra coisa, não gritar. Ter uma questão mesmo de audição saudável. Então, fazer os exames. Você pensa assim, ah, não, toda hora o meu ouvido está entupido. Toda hora eu estou gripada. Isso não é normal. Então, fazer acompanhamento cotorrino. Alimentos que muitas vezes não são benéficos antes da gente utilizar a voz de forma intensa. Então, por exemplo, se eu estivesse bebendo café... Você tem a história de que alimentos prejudicam a minha voz? Sim. Não que prejudica a voz, mas vai dificultar, né? É melhor você evitar. Se você tem uma água e tem uma xícara de café, eu poderia ter uma xícara de café e bebendo aqui, né? Ou um iorgute. Mas aí, isso vai deixar a minha saliva um pouco mais grossa. Então, vai dificultar a minha vibração da prega vocal e vai dificultar também a minha articulação. Então, tudo que facilita a saúde da minha voz, a saúde da minha comunicação, a gente considera higiene vocal. Então, a água é fundamental. Fundamental. Ô, Jesus! Ô, Jesus! Deixa eu tomar água aqui. Hoje eu já tomei a minha toda. Hoje eu vou tomar água. E se for falar de higiene vocal, a gente considera muitas coisas. Alguns medicamentos que são prejudiciais, só que a gente tem que ver todo o histórico. Por isso que a gente fala assim, ah, então o que você considera? Eu tenho que fazer, então, a minha autoavaliação? Não, procure um profissional que pode fazer uma orientação específica. A gente considera assim, né? Igual, ah, não, fiz o aquecimento vocal que fulano está fazendo. Nem sempre vai ser benéfico para aquela voz. Então, a gente fala assim, procure o profissional, seja o fonoaudiólogo, seja o otorrino. Então, mais uma vez, a auto-medicação, o auto-entendimento nessa área também não funciona, né? Não. Procure o profissional. Tem muitos pacientes que me procuram, que falam assim, ah, eu fazia exercício tal e não fazia bem. Eu falei, gente, será que está errado? E fazia errado, porque não era para a voz da pessoa, não era para aquela região, não era com objetivo específico. Então, toda vez que eu penso assim, voz, comunicação, linguagem, é individual. Da mesma forma, por exemplo, vocês duas têm uma voz parecida, que tem a voz forte, mas se for ali fora, eu vou saber quem é a Lu ou quem é ela. Então, eu penso assim, não, não é assim que funciona. Então, o exercício que você passar para mim, o timbre de voz é mais ou menos parecido, firme, mais alto, mas o exercício que você vai passar para mim, a mandia não pode copiar. Não, a gente considera que tem que ser individualizado, porque às vezes, algumas coisas que ela tem facilidade, você pode ter dificuldade, e vice-versa. Então, a gente olha assim, especificamente, igual o exame de sangue, é todo mundo parecido? Não. Às vezes, você vai ter um comprometimento em algo e ela não vai ter em nada. Então, a gente considera que até na fonoaudiologia, quando a gente faz um tratamento individualizado, aí eu consigo ter um parecer muito melhor do que simplesmente peguei de fulano e fiz o exercício. Mas aí você fala assim, ah, então quer dizer que o fono não pode intervir no coral. Aí é diferente. Então, a gente faz exercícios específicos que englobem o coral, ou específicos que englobem um grupo de jornalistas. Mas quando a gente fala assim, trabalho individualizado, é justamente pensando nas características daquela pessoa. Mas tem coisa que é boa para todo mundo? Por exemplo, alimentos que todo mundo deve consumir, igual a gente sabe que tem coisa que é boa para o colesterol e tal. Tem coisas que são comuns para todos? Tipo, um exercício que todo mundo pode fazer, ou um alimento que todo mundo teria que incluir na sua dieta para poder tratar a voz, mesmo que não seja tão intensamente, né, com esse objetivo? Então, eu considero assim, alongamentos são fundamentais. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, minha voz está tensa, eu não estou conseguindo projetar. E às vezes a pessoa está toda tensionada. Então, aqueles alongamentos que a gente aprende na escola, educação física, que eu falo, ai, que coisa chata. Não, é fundamental a gente fazer. Outra coisa, sobre articulação, então exagerar um pouco para depois eu ir adequando a minha articulação. Alguns sons vibrantes, bem levinhos, tipo, exercícios assim, quando você percebe que está com muito muco agarrado, quando você faz aquela raspadinha, isso a gente não considera legal. A gente fala assim... Isso não é legal fazer? Ah, Jesus. Faz alguns sons vibrantes que você consiga desenvolver. Eu faço isso o dia inteiro. Não, aí você pensa assim, no final do dia, minha voz está cansada, às vezes esses hábitos que a gente tem que transformam a nossa voz no final do dia, entendeu? Em resumo, Mandinha, o tratamento que você está passando para mim, você não pode copiar? Não. Não pode passar para o Juninho, não pode passar para ninguém, tá? A gente só pode fazer alongamento, faz o alongamento. Vai lá no consultório da Mariana, faz uma entrevista com ela lá, não vai copiar nada, meu, tá? Não adianta, porque não funciona. Igual vocês falaram do cover, né? Você mesmo falou, ah, tenta cantar igual a Ana Paula, será que gera um prejuízo? É a mesma forma de exercício. Sim. Então, o ser humano, ele tem que entender, assim, da mesma forma que ele é único, as coisas que vão fazer para ele, que vão acontecer, exercícios, atividades técnicas, vão ser únicas para cada pessoa. Sim, sim. Mariana, nesse tempo agora de pandemia, eu falo que não tem como fazer nenhuma entrevista, nenhum bate-papo, nenhum programa sem envolver um tempo difícil e crucial que nós passamos, estamos aí saindo dele, que é a pandemia. como é que você continuou atendendo, vendo detalhes como garganta, analisando os seus pacientes nesse tempo de pandemia? Teleatendimento, como é que foi? Era presencial, não podia ser, como é que era? Então, nesse período de pandemia... Porque eu sei que você trabalhou e muito. Sim, graças a Deus. Acaba que, anteriormente, a fonodiologia, ela intervinha somente de forma presencial. Então, acaba que a gente não conseguia fazer de forma virtual, né? Só que devido à pandemia, o distanciamento, esse perigo que a gente teve, que a gente está passando, graças a Deus, nosso conselho permitiu os teleatendimentos. Então, felizmente, a gente consegue abranger um pouco mais. Então, pessoas que moram fora, estão em outro estado, a gente consegue atender hoje em dia por forma virtual, coisa que antigamente a gente não conseguiria. E você analisa os exames, pede os exames, porque tem que pedir alguns exames antes de você apontar alguma... Sim, por exemplo, se eu vou tratar a voz, né? Então, eu peço o exame com otorrino, a vidistropularingoscopia, que é um exemplo, aí eu vejo o exame da pessoa e falo lá, não, está tudo ok aqui no exame, então vamos fazer só um condicionamento vocal. Ah, não, tem uma alteração, tem, as pessoas falavam calo, fenda, que a gente fala que é lesão de massa, que é um nódulo, cisto. Então, aquela intervenção que a gente vai fazer vai ser para tratar a queixa principal. E no decorrer, sempre alguns pacientes querem continuar para fazer o aperfeiçoamento, né? Que a gente considera, por exemplo, no canto, que o trabalho é com os cantores, então a gente faz o condicionamento vocal, aperfeiçoamento de áreas que muitas vezes a gente não fazia no início. Então, é um passo de cada vez. Quando você fala o trabalho que você desenvolve com cantores, consegue, você consegue, por exemplo, você que dá workshop, dá palestra, treinamento, você consegue pegar um grupo de músicos, um coral, vamos colocar um exemplo, um coral, e tratar, no mesmo momento, cinco, seis músicos, dando exercícios, mas, a gente já falou aqui, exaustivamente, que cada um tem vida própria, tem o seu DNA, o seu, não dá para, nenhuma voz é igual a outra. mas você, quanto profissional, você consegue num tratamento, em grupo, para uma banda, para um grupo musical, para um coral, algumas particularidades ali que envolvem todo mundo, no tratamento? Sim, quando eu falo essa questão do individual, tem aquelas pessoas autodidatas que querem sempre fazer tudo sem o acompanhamento, mas aí, quando tem um profissional em um grupo, esse profissional consegue ter uma visão individualizada também daquele grupo. Então, a gente consegue, assim, fazer o trabalho em conjunto. Então, a gente tem que estar atento. Não, não fazer sozinho, mas com a observação do profissional especializado. E nesse grupo, pode ser alguns temas desenvolvidos para o grupo, mas sempre lembrando, tem as particularidades de cada um, e você, quanto profissional, conhece a particularidade Nós acabamos identificando, por exemplo, a pessoa está lá cantando um grupo, e a pessoa começa a fazer muita atenção, você consegue ouvir também na voz dela, uma distorção, aí igual, um dia desses, a gente estava fazendo um ensaio, que vai ter uma cantata agora na Lagoinha, né? E aí, a gente falou assim, não, aí eu olhei assim, eu comecei a ouvir uma voz muito soprosa, muito alterada. Aí eu virei assim, eu falei, alguém está rouco aí? Aí a pessoa, eu estou aqui também rouca. Então, acaba que o nosso ouvido já fica mais sensível, né? para observar esses aspectos, entendeu? Coisas que, às vezes, a pessoa nunca imaginou. Aí você fala assim, nossa, minha voz está alterada? Aí você fala assim, é bom cuidar. No meio desse grupo, você percebeu uma voz diferenciada. Ela acaba sendo diferente de todas. Aquilo que tinha que ser um nisso, não acaba sendo alterado. Uma coisa que a Lu perguntou agora, né? Sobre a pandemia. Muita gente migrou para a área de comunicação por causa da pandemia, né? Muitos profissionais que atuavam, às vezes, ali dentro da cozinha, por exemplo, um chefe de cozinha, foi gravar um curso e precisou aprender a se comunicar melhor. Às vezes, um empresário que nunca tinha visto ninguém, só tinha, ficava lá dentro do escritório dele, começou a se comunicar com outras pessoas. Começou a fazer live, né? Fazendo live e tal. Como que foi para você atender essa demanda de pessoas que nunca tinham experimentado nada na área de comunicação e começaram a precisar aprender sobre isso e se desenvolver nessa área? De forma geral, igual, né? Vocês falavam assim, o que a gente pode falar de forma geral? a gente considera esses três aspectos, vocal, verbal e gestual. Então, se a pessoa já tem uma questão verbal satisfatória e, às vezes, a vocal dela está alterada, então, a gente intervém nisso. Uma coisa que tem chegado muito para mim também que é o uso de máscara. Com o uso de máscara, acaba que a emissão do meu som fica um pouco limitada. Então, algumas pessoas que falavam com articulação muito precisa, assim, elas não conseguem se comunicar da mesma forma que anteriormente. Então, você fala assim, a pessoa tem até que gritar com a máscara para conseguir ouvir. Então, tudo isso interfere. Aí você fala assim, vamos trabalhar um pouco mais a sua articulação, vamos ver um pouco mais da sua expressão, igual você está falando de uma receita. Então, aquela receita, ela vai ser agradável ou ela vai ser um pouco mais triste? Então, aqueles aspectos que eu trabalho de expressão, de articulação, de projeção da minha voz, interferem totalmente na minha comunicação. Isso prende a pessoa no vídeo ou afasta a pessoa no vídeo, né? Isso tem muito a ver com a paciência que a pessoa vai ter para te ouvir, com a forma... Imagina eu ficar falando com o seu o tempo todo assim. Pois é, não dá. Fica muito irritante. Então, eu acredito que cada pessoa tem que identificar. O que será que eu consigo passar e transmitir? Será que a minha comunicação é satisfatória? Será que eu tenho segurança? Igual eu falei, muitas pessoas se sentem limitadas de fazer coisas do dia a dia por causa, às vezes, de uma alteração que pode ser tratada. seja com fonoaudiólogo, seja com fisioterapeuta. Então, a gente tem que considerar isso tudo, né? Deixa agora eu legislar em causa própria. Vamos de novo ao rockdão. A pessoa que tem uma voz mais rouca como eu tenho, existe exercícios específicos para ir sanando essa rockdão ou quando chega um estágio já mais avançado e a pessoa tem uma certa idade já, tão jovenzinha, consegue reverter. Tem casos que não consegue reverter mais ou nada que o exercício diário consiga reverter. Eu queria que você falasse um pouquinho porque eu vivo isso e tenho várias amigas aí no meio de comunicação que tem essa voz rouca por falta de entendimento e de sabedoria mesmo, por nunca ter procurado profissional na sua área. Eu vou dar até o seu exemplo. Você lembra quando você fez o exame e aí você viu que era a questão mesmo alérgica e tudo mais? Então a gente tem que considerar o primeiro fator. O que está gerando essa rouquidão? Então tem 15 dias que eu estou inflamada, que eu estou com gripe, que eu estou totalmente alterada. Depois de 15 dias eu não melhorei, vou só piorando, então eu tenho que procurar o médico. Tem que procurar para... Você lembra que você teve uma laringite, né? Nossa, fiquei quase um mês sem voz, praticamente sem voz. Aí você pergunta o que a gente pode fazer? Repouso vocal. Depois de você fazer um repouso vocal e ter orientação do médico, aí você fala assim, ah, não, minha voz não está voltando. Aí o fonoaudiólogo pode ajudar com os exercícios. O problema é quando a pessoa ignora e depois vai só agravando a situação e o que pode ter que gerar? Fazer uma cirurgia, que aí é pior. Olha, olha aí, não deixar chegar num caso desse, né? Sim, porque imagina, eu estou batendo aqui, minha palma, aí uma hora vai começar a ficar vermelho. Se eu ficar batendo forte o tempo todo, o que vai acontecer? Vai começar a dar um calo. Então imagina minha prega vocal, ela também pode gerar esse calo que a gente fala que é uma lesão de massa, que é uma alteração que vai interromper, né, a vibração satisfatória da minha voz. Não, naquele momento eu cheguei a cancelar gravações, porque eu não tinha voz, e você me passou exercícios importantes, interessantes, o próprio, a vaporização, você me passou exercícios importantes. Só passou um, gente, que não tem jeito de fazer, porque é difícil. Luzina, Alva, fica caladinha, fica uns três, quatro dias sem falar. Ô, Jesus, como? Vendedora, apresentadora, como é que fica sem falar? E ela assim, Lu, para de falar, fica caladinha. Esse final de semana, hoje é sexta-feira, fica até segunda sem falar. Tadinha. Difícil exercício desse, professora? Acaba que são hábitos, sabe o que a gente fala de gênero vocal? A gente vai construir nesses hábitos com a pessoa. Então, você fala assim, eu vou ter um tempo ali de repouso, de descanso. Então, coloca um fone de ouvido, ouve uma música e só fica escutando. É um momento de você ter um repouso vocal. Dormir. Dormir é fundamental. Tem pessoas, às vezes, que não conseguem ter uma boa noite de sono e acabam tendo um comprometimento pelo cansaço. O sono interfere também, Mariana? Totalmente. Acaba que quando nós estamos dormindo, quando estamos em repouso, o nosso corpo mesmo, ele vai regenerando. Então, aquela voz que está um pouco comprometida, está um pouco inflamada, quando eu estou dormindo, ela vai sendo regenerada. Que maravilha. E assim como tudo na vida, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente ouve muita gente, por exemplo, muito relato de artista falando que a fase mais difícil da vida deles foi quando eles perderam a voz. Aline Barros ficou mais de um ano sem voz. Eixila também ficou muito tempo sem voz. Verdade. E vários outros, várias outras pessoas que trabalham com a voz passam por isso. Então, sempre é melhor prevenir, cuidar. Não que elas não façam isso, com certeza elas fazem muito, mas também usam muito. Às vezes, até pelo desgaste de cantar muito mesmo, a demanda muito alta. Mas é muito importante você cuidar, procurar um profissional sempre que possível para não chegar nesse extremo de precisar ficar um ano sem falar nada. Verdade. Porque a voz precisa de ser restaurada. Acaba que a fonoaudiologia, sim, a gente considera que ela é nova na área da saúde. Porque anteriormente, igual a Aline Barros, Eixlas, elas são mais antigas. E a gente também não tinha um meio virtual de divulgação. Então, felizmente, hoje, por causa da internet... Pode falar exaustivamente no tema, esclarecer, tirar dúvidas. Sim, aí a gente consegue falar, não, aqui tem um fonoaudiólogo que trata da sua voz. Então, tudo isso vai ajudando e vai aperfeiçoando, né? Por falar em procurar um profissional, onde é que o pessoal... Nós já estamos caminhando aqui o nosso programa por sinalmente. Sim. E o pessoal de casa quer procurar a Mariana, quer marcar um horário, uma consulta com a Mariana. Fala ali para o pessoal de casa, onde é que acha a Mariana? Então, a gente consegue, né, se comunicar por meio virtual para quem está longe, quem está perto. Acaba que eu tenho um Instagram que é marianacamargos.fono. Vocês podem seguir lá, mandar mensagem que a gente consegue fazer toda a conversação, toda a orientação que precisa. Eu tenho um site também onde eu divulgo um pouco mais do meu trabalho, que é maripontofono. E também tem o meu consultório, que é a Avenida dos Andradas, 2287, que é ali na área hospitalar, né? Boulevard Shopping, Andradas, Contorno, que é de fácil acesso. Então, qualquer meio, a gente está à disposição. E se não conseguir, teleconsulta? Sim, teleconsulta. Muito fácil. É um meio, assim, fantástico, que a gente fala assim, há males que vêm para o bem, né? Então, por mais que a gente tenha tido a pandemia, acaba que a gente consegue fazer essa intervenção e é muito satisfatório o teleatendimento. Então, as pessoas que estão de fora e que também quiserem procurar, a gente fica à disposição. maravilha! Muito obrigada! E assim, eu estou muito feliz. É o nosso último programa do ano! Ai, meu Deus! É verdade! Foi muito bom você estar aqui conosco. Mandinha, obrigada pela participação. Esse ano foi muito bom, né? Fez perguntas precisas e maravilhosas. Muito bom! Pessoal de casa, mais uma entrevista maravilhosa que aprendemos tanto com carinho à disposição aqui da Mariana Camargos em nos instruir. Muito obrigado a todos vocês por esse ano maravilhoso que em meio a tantas dificuldades, a tantas restrições que nós tivemos de abraçar, de beijar, estamos finalizando e o ano que vem é o ano do recomeço. Vamos começar, recomeçar 2022 com todo o amor, com toda a disposição e se o Senhor, na sua infinita bondade, graça, cuidado e zelo conosco, nos permitir. Estaremos aqui o ano que vem, mais um ano, diante do Senhor e com o nosso programa. Um beijo e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Super Live, um oferecimento New Blonde Ilumine-se! E aí E aí A